Alô você, rapaziada! Hoje quem manda é nóis, bora lá conferir a mansão, ver como é que tá. Tio não pôde vir, a gente assumiu o lugar, não é mesmo? Já pegamos a X6 uma vez, a segunda hoje. Sim, bora lá ver como é que tá a mansão. Mas que porra é essa? Eu sou... E você o quê? Sou videomaker. Que porra é essa? Tá inteira? Alô você, fala galera, é isso aí. Você tá liberado de ficar levando seu carro pra lavar? Começa com essas merdas, né? Então vamos fazer o seguinte, vai lá e toma seu lugar, toma seu curso lá. Né, cara? Sou melhor aqui. Alô você, galera? A gente tá na segunda temporada da mansão e tem muita coisa... Da primeira temporada, obviamente foi validação, né? Mas o assunto é muito sério, galera. Tem muita gente que... Inclusive tem gente que tá vindo pra segunda temporada da mansão que falou besteira na internet. Mas fez um ótimo processo seletivo. Então vamos ver de verdade se essa galera que falou da primeira temporada, se eles vão conseguir cumprir todas as metas de estudo, atividade física e tudo que você precisa pra fazer sucesso. Olha, a equipe da UFACON já tá aqui porque a gente vai transmitir ao vivo, aqui da mansão UFACON. E a gente vai dar um rolê. Vamos dar um rolê aqui pro baixo primeiro, né, Leandro? Beleza, vamos dar um rolê. Galera, mansão é mansão mesmo, né? Senão não levava o mando da mansão. Será que tem uma água? Alô, você! Deixava a água. Isso até é um rolê. Isso não vai ser um rolê, né? Vamos lá. Ó, aqui é uma cozinha deles, tá? É... Ficou muito bacana essa... Essa cozinha. Esse aqui não era gourmet, não. É cozinha mesmo, tá? Você deu um 360 aí, Leandro? Dei. Ó, eles precisam manter ela do jeito que tá. Ele, ó... Primeira temporada, passou aqui e a casa tá... Um brinco. Não parece que é casa nova, cara? Sim, parece casa nova. Parece casa nova. Essa é a regra que eles vão ter, obviamente, que cuidar. Aqui eu tenho um espaço. Aí é um depósito. Não tem problema, filma o depósito. Aqui é um depósitozinho. Na verdade, deveria ser um banheiro extra, né? Sim. Mas acabou sendo um depósito da casa e... A gente vai entrar na área gourmet. Só que aqui, olha o tamanho da garagem, galera. Isso aqui é uma subgaragem, né? Uma garagem escondida, que aqui no Paraná tem muito. É... Tô com a Tati. Oi, irmão. Um beijo. Oi. Oi. Tati tá aqui. Danilão. E aí, galera, essa daqui, na verdade, é o espaço... É o espaço gourmet que eles acabam usando pras refeições. Hoje o nosso parceiro aqui é a Harley. E aí, irmão? E aí, beleza? A Harley é a hamburgueria. Hoje, sem sobra de dúvida, é a melhor hamburgueria... Eu posso ter essa cara com vocês nem a melhor hamburgueria de Cascavel. O cara tá numa das melhores do Brasil. Os moleques tão numa pegada empreendedora. Os garotos são fodas. Desde... Do produto em si, a... A forma que eles tratam a gente, cara. A forma que eles tratam o cliente. Você vai lá na hamburgueria deles e é só sucesso. Deixa eu pegar uma água. Vai água com... Aqui tem uma água. Achei uma água sem gás ali, ó. Lembrando que amanhã eles vão fazer compra. Amanhã já tem a responsa de fazer as compras pra casa pra 16 pessoas. É, hoje eu tô recebendo eles aqui, né, cara. Vai ficar maneiro pra caramba. Ó, o painel da assinatura, por favor. Isso aí ficou foda, mano. Ficou bonito pra caralho. Fico a 10. Ó, aqui o banheiro. Esse aí ficou conhecido na mansão passada como o banheiro do cagão, né? É, o carbono, né? Porque aqui você se isola pra ter uma paz emocional, uma paz... Né? Mas todos os banheiros, galera, são churro e bola. Tipo, eu não trouxe a galera pra Cascavel, sacanagem. E ninguém faz isso que a gente faz aqui, pelo menos, tá? Essa é uma das grandes sacadas. Essa aqui é a área. Essa é a área de lazer, da piscina. Eles conseguem usar? Conseguem, ó. Final de semana. Mas dia de semana eles tem muita tarefa. Então ninguém tá de férias aqui, né? Mas é uma área da hora, né, Léo? Aqui dá, pô. Aqui... Essa piscininha aí, rapaz. Mano, aqui atrás tem um campo de futebol. Agora vamos liberar esse bagulho, mano. Léo, vem cá. Vamos mostrar. Cuidado aí, cacique elétrico. Não, eu sou elétrico. Mano, tem um campo de futebol, mano. Um campinho de futebol. Só que, porra, ele é infeliboso. Tem um negócio de... As viradas são de... De muro. Sim. Tem esse trombaio. Ó, esse jardim. De inverno. Cê tem a noção do trombaio. Uma pessoa específica pra fazer isso aí. Eu acho isso aí muito da hora. Isso aí é uma das partes mais gostantes da casa. Aí aqui, ó. Tá trancado. A gente entra, tem acesso... A gente entra, tem acesso a... A sala principal ali. A sala principal. Viu como é que essa mambaia... Reclamaram por que ficaram sem renda aqui? É. Sentiu, ó. Agora a galera vai dar felicidade. É. Pra eles. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá em cima, Tati? Vamo lá. Tati vai vir comigo aqui. Ó. É? Aqui, na sala principal aqui, a gente tem outro banheiro. Só que eu já falei que, putz, cagar na sala eu vou achar isso. Então é banheiro pra número 1. E banheiro pra eles, né? Lávado. É, pra um lavado, alguma coisa. Ali a gente sai pro gramado. Já. Vamo mostrar um gramado aqui de novo, hein? Ó. Putz, olha, olha que área foda. Ó, você precisa ter isso uma noite, fica gostoso aqui nele, ó. Fica, mano. Causa ainda fica, tipo, bem diferenciado. Fica bem diferenciado. Vamo lá em cima? Vamo. Vamo lá. Vamo lá. Aí aqui, ó. A mãe de sala. Mãe de sala. Galera, ó. Aqui é a sala deles. Aqui é onde eles... Lá embaixo eles podem assistir TV. Mas aqui também pode. Aqui. Não foi aqui que a Luma foi pega pelada, não, né? Foi lá na sacada. Foi na outra. Mano, a Luma ficou pelada na sacada. Que ela tinha acabado de tomar banho de toalha na cabeça. Ué, de tarde de toalha. Não, tava pelada. Pelada. E a gente chegou lá embaixo, Léo, ó. E eu acho que foi naquela... Aqui, nessa sacada aqui. Ah, esse daí, esse aí. Mano, olha onde ela tava. Mostra ali. Ela tava nessa sacada sem... Só com a toalha na cabeça e olha pra rua. Achando que ninguém ia olhar ela. Ela se sentiu invisível naquele momento. Não, mano. Aí tinha a cara da Copel tentando estalar lá. Tinha a cara da Copel tentando estalar ali. Ué, essa história é verdade. Eu tava no som. Tava junto. Ó. Essa é a sala da produção. Aqui a sala... Cara... Ó, isso aqui funciona direitão, pessoal. Sete por sete. Que é assim. Como é que funciona aqui? Grava, edita e sobe. Grava, edita e sobe. Grava, edita e sobe. Grava, edita e sobe. Aqui é a sala do McDonald's. Tá gelada ou não tá? Tá. Você entra aqui e você assenta cheiro de batata frita e hambúrguer. Aqui. Como pedir... Então, Tati, ó. Quarto das meninas, Tati. Esse aqui é o desafio. Esse quarto aqui é o desafio. O desafio dos meninos. O desafio dos meninos. Mano, é muita gente, mano. Só tá parecendo o batalhão. Só que o mais legal... Ah, quando esse vídeo for pro ar, eles já vão saber as regras. Galera, não vai ficar isso aqui. A mansão foi feita pra oito pessoas originalmente. Eu trouxe 16 pra criar o caos. Então, o que que nós vamos fazer? Todo mundo vai ganhar equipamento, vai ganhar... Olha aí, os computadores. Cara, é filé. Eles vão tomar um sujo. Só que assim, não vai manter os 16. Em duas semanas, no final de duas semanas, quatro serão eliminados. Eita. Eita. Nem você sabia, né, Elias? Não. Quatro vão ser eliminados. Então, as camas vão saindo. Porque não tem como manter isso aqui três meses, né, cara? E esse aqui é o quarto mais difícil. Tem cinco pessoas. Os outros tão mais equilibrados. Então... Ah, o carioca mais mocorongo vai pra cá. Ó, eu já sei. Ó, mas o banheiro, porra... Esse banheiro é o melhor. O banheiro é elite. Mas, mano, botou 16 pessoas na casa, o que que virou? Virazona. Virou caos. Cê imagina o David gostar de cagar a tela de porta aberta? Cara, isso aqui é um... É um lugar... Mas não parece um negócio pra colocar, tipo, como se fosse uma ducha ao ar livre? Não, eu acho que parece pra botar uma banheira. Evandro, sabe o que eu vou fazer aqui? Tati, isso aí, André. Vamos botar uns vasos de planta aqui, sabe? Pra dar uma cara legal. Não vai ficar da hora? Nossa, fica outro banheiro. Fica outro banheiro. Esse aqui é o melhor banheiro da casa. É? É, o maior. Aí, galera, tem muitos armários aqui deles. Não, mas esse aqui é das meninas, esse bagulho aqui. Eu acho que é... É das meninas, mano. Não, não. O das meninas é lá atrás, Evandro. Cê vai ver lá. Não, mas esse era o das meninas. Isso. Mas agora é esse aqui. Esse aqui é o que aquarinha não saía. Aquarinha tão bem nos simulados que não saía. Mano, esse aqui tá menos tenso que aquele. Esse tá. Esse aqui tá bem suave. Esse aqui três camas, tal. Banheiro bom também. Tá o banheirão aqui, né? Cara, que merda. Eu não sabia que ele ficar tão tão... 16, né, meu amigo? Só tomou. Olha, mas que hora. Ele vai receber também os kits do fábrica. Muito legal. Esse aqui vai ser da hora. Você sabe como é que foi decidido, como é que ia ser 16, né? É. Sou idiota, né? Sou idiota a decisão. Ó, aqui tem uns armários. Poupa de cama. Porra, Luma comprou essa porra toda. Por que vocês falam tanto da Luma? Ué, porque ela foi o agente do caos. Na primeira. Quem comprou foi o Rodrigo. Ela só deu a ordem. Mano, olha como é que ficaram. Como é que nem conseguiu fazer essa porra. Isso aqui vai ficar um monte de mulher e homem. Aqui é a mulher. Aqui é a mulher. Os dois quartos são as mulheres. Os dois quartos são as mulheres. Para elas usarem o banheiro compartilhado. Já vai dar merda. Aham. Vai dar bosta. É esse banheiro. Uma mulher para compartilhar banheiro. Mulher, uma toma banho, outra caga. Dá para fazer isso? Acho que não. Acho que não, né? Acho que ela não faz isso, não. Se fosse eu, eu faria. Tô com vontade de cagar. Vou ficar segurando a mulher. Vou falar porque ficou famosa. Pode, depois a gente vai entrevistar. Se os meninos estiverem aqui, a gente bota no trecho desse vídeo. O que a galera falava? Que eles ficavam no quarto em dupla. A Luma não ficava andando pelada lá dentro do quarto? As meninas. Mano, sabe como eu vou fazer a Luma dormir aqui uns três dias? Você quer o caos mesmo? Quer o caos. Mas olha as sacadas. Vamos ver as sacadas? Aqui não tem. Vamos ver as outras sacadas lá, Tati. Olha que inteligente. Senta aqui de um lado e sai do outro, ó. Aí. Rodrigo sai fechando, fazendo um favor. Aqui, ó. Tem uma sacada, mano. A cama atrapalhou um pouco aqui. Mas, por exemplo, essa cama é uma que vai sair assim que começar a ter os eliminados. Ó. Aqui. Sacadão. Sabe o que eu vou fazer aqui? Trazer umas cadeirinhas de praia para eles, no final de tarde, estudarem aqui. É que os dezesseis, tipo, na outra, cada um tinha o seu cantinho de estudo. Agora os dezesseis vão ter que se virar na casa. Vai duas semanas só, né? Duas semanas. O dezesseis cai pra doze. Pra doze. Pra doze. Eles tinham, assim, uma forma de falar, putz, cara, que legal, né? Aliviou. Sim. Agora eles vão aliviar. Até porque no início, com oito já deu B.O. Sim. Com dezesseis vai dar mais merda. Entendeu? Sim. Então, galera, a gente fez um puta ator na casa aí. Ó. Bem-vindo ao hospício. A diferença de louco e gênero é somente... Você sabe de onde saiu essa frase aqui, menina? Não, não, não. Alguém jogou brincando e rindo. Ah, já sei. A Sil, Silvana. Silvana. Jogou brincando e rindo, né? É, é, é... Porque quando a mansão originalmente era um oito. E aí botaram dezesseis, com oito já deu problema. Aí a galera falou assim. Ah, cara, a Sil jogou lá. Cara, fudeu com dezesseis, né? Ficou que tinha acabado de dar ideia. Bem-vindo ao hospício. Brincando aqui. Sabe aquelas imagens de menina que joga lá? Ah, cara, o Zulu não tá falando. Bem-vindo ao hospício. Fechou. Fechou. Porque o que vai ser é que... Brincadeira, galera. Eles vão aprender além disso tudo. Que é um negócio muito sério. E... Todo hoje, a internet, a gente aprendeu que existem pessoas de verdade, pessoas de mentira. Existe muita autoajuda, muita bajulação. Muitas metodologias de ajuda de performance que não ajudam ninguém. E quem tá tentando ajudar não provou e não fez nada. Eu passei em 12 concursos públicos. Fundei a maior empresa de concursos públicos do Brasil. Que é essa coisa linda que é o Alphacom aqui. E a gente tem esses projetos. E todos os projetos são muito sérios. A mansão do Alphacom foi feita pra você acompanhar e você copiar modelos. Pra você saber que não é só você que tem problema. Pra você saber que também viajar e vir pra cá não vai resolver todos os seus problemas se você não fizer. Pra você ver o quanto a natureza humana é complicada. Porque eu também vou ter que me dedicar muito nesses 90 dias pra controlar essa tropa aqui. Eles vão ter horas de estudo obrigatórias. Vão ser recolhidos o celular deles. Essa casa que tem que ficar um brinco do jeito que você tá vendo. Um brinco. Um brinco. E eles vão ter que manter ela assim. Que é a responsabilidade deles. Vão ter que fazer atividade física. Vão ter que ter performance no próprio corpo. Performance na cabeça. Enfim, a gente vai mudar o mindset deles. Começando com coisa simples. Eu acho que você pode filmar o pé de todo mundo aqui. Uma das regras da mansão. Proibida estar de sapato. Porque não é que você vai sujar uma coisa que é sua. Lá na minha casa não se entra de sapato também. Se na minha não se entra, pra que vai entrar aqui? Então acompanha o canal. Dá uma curtidinha. E pode ter certeza. Cara, a mansão foi como vai ser show de bola. Alô você!